Muito boa noite, com muito prazer, com muita alegria, que nós começamos mais um programa de direção espiritual hoje falando de amizade. Sabe minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção, que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje, teve início num grupo de amigos. Amigos, alguém soube ser amigo, alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo, alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu vou, fico do lado, quem sabe, ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos, nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção. Que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino, o que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros, era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo. Um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro. Mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele. A sabedoria de Jesus, a sabedoria de Jesus, ao transformar este homem num homem de caráter. A influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura, e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana, no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como ele. Não somos anjos? Somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades, erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, podava o que havia de ruína às pessoas, não deixava crescer. como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse, dentro do coração que ele amava, alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto, parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte. Quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre por não ser amado do como a gente gostaria que fosse, quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para, hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte, você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nesta realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero, mas é para quem sabe a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero, Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Eu tive a graça de receber na minha casa esta semana o Guilherme, um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer, ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim, padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. Que o seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora. Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta. Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra ela é a salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva. Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olha para a gente e fala eu entendo o que você está sentindo. E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, eu hoje, eu empresto a minha presença, eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. é o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo. Para aqueles que necessitavam e de ser para eles essa palavra de salvação. Que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados para que ninguém deixe de ouvir. Porque nós acreditamos no que anunciamos. E nós queremos que aquilo que nós anunciamos seja a palavra de salvação na hora certa, no momento certo, na vida de tantas pessoas. de tantas pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.